A Associação Futebol Sanur recentou-lo sem russo clarificação, para o presidente interino, quando a realização recongresso FFTL-Nian. A Associação Futebol Sanur recentou-lo, nessa equipa, sucesso para o candidato presidente FFTL-Francisco Calabarilay, se organiza a conferência e a ato russo clarificação, quando a carta pedido, a Associação União Nebe Haruka, para o presidente interino FFTL-Nian, a ato realiza falecongresso, me beto ou em loros, se daugeta a resposta russo, presidente interino Rastri. Corredor e equipa, sucesso, Aleixo da Silva Gama, Cobra Teten, e a carta nebe, a Associação Haruka, para o presidente interino, e a semana, Hira Kliubá, a Associação Russo, a ato realiza falecongresso, e a Fulan Jané. No Associação Siramocente Katak, importante, teve o congresso FFTL-Nian, tem que ralar o fale, ou de bele, reta, fila, fale, confiança, FIFAN-Nian, me beto ou em loros, o congresso sidaucraliza, no CIDA, e a resposta, Roma, russo e presidente interino FFTL-Nian, a Associação Siram, em exigência. A Aviso, quando eu're orgulcro, eu falo da conferência de empresa, tudo isso. Temos de uma carta, é uma carta que responde, e eu estou a fazer, a minha carta é aители do RNB, eu falo da tarde, a O G托 Sampa, a conferência de empresa, depois a minha segunda carta, eu falo tu, o sábado, eu faço o congresso, nós temos de interesse, o futebol, nossa, eu quero dar, é presidente, paradoso, futebol, é paradoso, eu preparo, o jogador Sir Balir, vamos paradoso. Bom, eu sou o Sanzanul Recintolo, eu tenho apoio ao Sr. Francisco Alvadellai, eu tenho a carta da Federação de Futebol Timor-Leste do FIFA, no momento eu tenho a carta, eu tenho a carta que realiza o congresso, e o dia 9 foi no Bacotu. Mas a Federação de Futebol Timor-Leste é presidente do terreno, no momento eu tenho a carta, eu tenho a carta, eu tenho a carta. Eu tenho a carta, eu tenho a carta, eu tenho a carta, eu tenho a carta, e o outubro, novembro, a ofertar carta da FIFA sem sancção. FIFA sem sancção,問題 não é roubada, não é isso, o presidente do secateurs-geral não tem atitude nem da FIFA sancção, Deus tem a resposta então, e eu tenho a carta completo, eu tenho a carta, eu tenho a carta de vocês, o congresso foi no dia 9 domingo, eu tenho a resposta, quando eu serei a força, nós nós IDA financiamos, eu tenho a resposta, e cada ação eu ando está mil e dois mil dólares, eu tenho o recinto e eu tenho a resposta, eu tenho a cela de 20 e tal mil para todo o congresso. Agora, se ele não responde, eu me atendo muito bem quando a FIFA acordou é hoje. O Congresso da Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. A FIFA, o�-os-os-os-os-os-os, vamos prepará-lo, o�-os-os-os-os, o�-os-os aguardou com o 20 e tal mil para o Congresso de Irmã-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. E agora, a concentração para preparar o congresso. A atleta, o presidente em terreno, o senhor Falur, telefone para o congresso para a sessão, em sala de bota. Antes, a gente aguardou o presidente da federação, e a gente estava no congresso, ele falou que o presidente foi lançado, ele falou que o presidente foi lançado, o presidente, a gente falou que o presidente da federação em terreno aguardou, não tem neutral, não tem apoio para o grupo. O congresso libano não apoia para o grupo. Estamos aguardando, não tem interesse em nossa, esse é o objetivo, que é o congresso e ação. Ação se dá o congresso. Ação tem congresso extraordinário, e depois o presidente foi, mas foi no congresso. E não tem estatuto, mas a federação de futebol timor-leste. Relaciona com a questão de retorno de competição, federação de futebol timor-leste, Frederico Martins Sateren, se dá para o comentário Roma, também se tem informação detalhada para o seu executivo. Quando o assunto, até o assunto político, depois, se a decisão do Comitê Executivo, também o Comitê Executivo, encontro tem de três, se a comunicação oficial do CFFT, depois, depois de a comunicação do membro, depois de a comunicação do membro, depois de a comunicação do membro. a comunicação do CFFT, ou osk cada um, a comunicação do CFFT, sobre o Comitê Executivo, ou se a comunicação do CFFT, ou o coletico, que MCFT, ou osk cada um, ou osk cada um, a comunicação do CFFT, ou a comunicação do CFFT, Obrigado.